Tá achando que faculdade de arquitetura é igual aqueles games da sua infância de montar casas? Não é não? A boa notícia é que cursar arquitetura e urbanismo à distância na Unicesumar é muito melhor. Com a nossa metodologia híbrida, você tem aulas online e ao vivo, com professores experientes no mercado, acesso a um material didático inovador e um aplicativo de estudos exclusivo, o Unicesumar Studio App. E pra mandar bem no mercado, além da teoria, você tem encontros presenciais semanais pra aplicar, testar e praticar. Tudo o que aprendeu, com o apoio de tutores em laboratórios maker, onde você coloca a mão na massa em projetos como esse aqui. Ah, e não precisa se preocupar. Nas práticas laboratoriais, as turmas são reduzidas com horário agendado. Então, você vai ter tempo de desenvolver e ser orientado pelo seu tutor. Construa o seu futuro fazendo arquitetura e urbanismo na Unicesumar.